Tchau galera, tudo bem com vocês? Hoje o Theo vai mostrar pra gente um deck de Lunalight. Saiu a lista, mexeu na Lunalight Tiger e eu não manjo muito desse deck. A época que esse deck foi mais relevante, se eu ainda tava jogando, eu já não fui, já não tava muito prestando atenção. Então assim, eu meio que não sei, mas eu sei que é legal e que faz coisa. Então aí eu falei, Theo, tem alguma coisa? O Theo falou, mano, eu já tenho tudo pronto. E é por isso que nós vamos pro Yu-Gi-Ohmega agora e ele vai mostrar pra gente, bora. Ok, então estamos aqui com o Theo. Bom dia, Theo, como é que está? Bom dia, tô ótimo, e você como tá? Bão também, estamos juntos. E esse é um combo de duas cartas, e aí o Theo tava começando a me explicar como é que é, mas não, explica pra todo mundo, fala comigo, Theo. É, o Lunalight tem essa característica, né, inclusive o hit nele o tempo todo foi na Tiger lá, que é uma parte desse combo aí que a gente vai ver. Uma das duas partes. E é muito importante, no geral, parear nesse caso, porque a Tiger é uma carta de extensão completamente, né, que é a carta que a gente ganha de volta na lista, a mais uma cópia. E é um tipo de carta que não é daquele que há um, tipo, um faz diferença já, dá pra voltar a jogar, mas quanto mais sobe a carta na lista, melhor. É uma carta que não é once for turn, então você compra várias e sai ativando tudo. Ótimo. Então é isso aí, a gente tá mostrando aqui de algumas formas pra chegar nessas cartas, né, pode comprar elas diretamente, tem a Tank, tem a Goods. É, eu achei que a gente ia fazer a Tank primeiro aqui, mas é basicamente, é abrir de essa combinação, né, Kaleido com Tiger, e tem milhões de formas que viabilizam essa combinação, quando a gente for ver daqui lixo, o Theo explica pra gente. Tá, então, Normal Sumo Kaleido. Normal Sumo Kaleido é feito, e aí a Kaleido joga como custo, que a gente adora, né. Aham, é. E aí... Vai jogar a Marta nesse caso, que é o nosso Zéfero particular, vamos dizer assim. Mas vamos lá, e agora a gente vai fazer o setup das duas cartas, né. Pegamos a Tiger, e aqui começa, vamos lá. Beleza. Tiger, o efeito dela é rebornar um boneco, é uma vez por turno, ela faz isso, mas é uma vez por carta, né, aquele clássico. Exato. Uma vez por carta. E ela tem um efeito em secreto também, que a gente vai calhar lá na frente, depois eu explico. Tá. Vamos lá, aqui a gente, o 2 level 4, com build rage rapto, talvez a galera já esteja acostumada, mas vamos lá. Precisamos de dois wings de bichos que estão na mesa, né. Ah, entendi, tá. A gente faz o First Tricks, busca esse bicho, entra Special, e a gente acessa o Wise Strixx. O Wise Strixx, quando entra, dá um Special. Então a gente quer acessar esse Zéfero, essa voltinha pra acessar o Zéfero. Exato, porque o Zéfero... Ah, sim, tem mais bônus, né, porque essa carta, esse link aí é meio custo. Mas o Zéfero, ele vai agregar a mesma coisa que a Marta faz na engine, então, dobra eficiência nesse caso, né. É, é porque a ideia é que uma vez por vez que ela tá na mesa, a Tiger, ela reborna um boneco. Então a Marta volta lá pra mão, ela volta pra mesa e reborna. O Zéfero volta lá pra mão, volta lá pra mesa e reborna. A gente quer ficar abusando desse efeito, né. E como essas cartas que voltam lá pra mão, entram o Special pra fazer isso, a quantidade de corpo aqui é absurda. Sim, que é já o efeito aqui que tá rolando, né. Volta pra mão pra entrar Special, beleza. Tá, e aqui outro Force Strixx, vamos de loop. E uma coisa legal também é que a Marten, ela tem um efeito, a Marten, tem um efeito de, se ela sai do campo depois disso, ela vai banida. Então a gente burla isso com o Exceed também, que não é a mecânica do Lunalight, né, mas ele faz muito bem isso aí por sinal. É, o Lunalight gostaria de fazer fusão, né, o plano inicial da fusão. É, teoricamente. Entendi. Tá. A gente vai buscar os Strangolenes aqui. Aham. É, aí você vê pro finalzinho do combo ali, e setamos uma Rank Up porque o Exceed de Rede Raptor ativa o efeito enquanto o Link tá na mesa. E isso é bem interessante. É, porque agora já rola essa Rank Up, pagando metade da vida, deu o alvo lá, vai trazer e fazer um Rank Up, e quem entra é o Infinity, né. Exato. Então a gente tem que fazer isso cedo, né, também, assim, é bom, mas no geral a gente faz antes de se colocar em Dark, né. Então a gente faz aqui, a gente tá tranquilo, Light, faz ele, e agora a gente começa a jogar com as coisas mais importantes ali do combo. Show. Faz o Bardish, que o Bardish funcionar ainda mais agora, né, depois das coisas novas, ele liga o Rede Raptor junto com o PK. Então a gente não precisa usar nenhum PK no deck, igual antes, porque isso é tratado como PK. E é um Extender se você comprar naturalmente, então, tipo, tranquilo. Aham. E seta uma Rank Up, né, ele dá um Foolish e seta uma Rank Up. Certo. Mais uma vez. Volta a abusar ali. Tiger rebornando a bonequinha. Ok. Efeito. Ela também não é uma super turn. É. Mas como é custo, a gente paga o custo, o efeito não resolve. Ela não vai copiar o nome, mas a carta vai parar no grade. E o que essa boneca faz? Ela tem algumas funções. Ela, quando cai no cemitério por efeito de carta, ela dá reborn. E quando ela é special sum, normal special sum, ela descarta um na light card e dá um draw. Então ela é um alvo legal pra uma trap que tá na decklist, que se remove no grave, mas ela também é parte do combo aqui, o que é bem legal. Colocar ali em rotação. Então aqui o Zephyrus voltou pra mão pra entrar special, mais uma vez a gente acabou fazendo a Tiger. Aqui entra mais uma interação, que é o Everstorm Nightmare. Então até me corrigiu, né, mas basicamente quando o oponente faz um special sum, você pode tirar a matéria dele e virar pra baixo. Então isso aqui, ok, não funciona no link, mas impede os links de começarem a entrar, né, você fazendo nos bichinhos. Exatamente, e pode usar duas vezes, né, uma vez por matéria. Ele não tem restrição de 11 por turn. É uma carta muito forte. E essa carta a gente só não vê com mais frequência porque o requisito dela é bem específico, né. Dois level 4 dark, né, qualquer deck consegue fazer isso. Mas assim, quando dá pra fazer essa carta, ela é bem forte. Vamos ativando a terceira Tiger aqui, se minha conta tá certa. A gente reborda a nossa boneca. Esse boneco aqui, ele vai entrar special com o quê? E agora a gente tá colocado em dark. Ah, ele... Ele é, eu acho que tem um dark na mesa, ele entra special. Ah, isso, se você controlar um dark, pois é. E aí ele reborda o rei de raptor. Aham. Que é bem importante. E agora a gente faz esse Redoer aqui, porque assim como a Shiren, vocês vão lembrar lá de uns aninhos atrás. Aham. Se a gente detachar como matéria, triga o custo de alguém, ok. É, aqui a gente vai detachar primeiro o rei de raptor, né, como matéria pelo efeito do Raider's Wing, só pra ele entrar special. Sim. Ele também tem efeito de sair do campo, ele é banido, então a gente vai borrlar isso também. Ok. Fazendo aqui o Yaiu. E esse Dark Rebellion não toma alvo, por conta do efeito do Raider's Wing dando ali. Raider's Wing, que tá aí embaixo, tem razão. É, e aqui tem uma coisa legal, que a gente fez um Dark Exceed na zona que o Bardisha aponta. Aham. Então, rolou uma Chain Link aqui, e só pra proteger a Chain Link, vocês vão entender. Mas o Bardisha vai destruir uma carta no campo, porque não precisa ser do campo do oponente. Tá. Então a gente vai destruir a Tiger. Certo. E a Tiger, quando é destruída, e vai pra estradec ali, né, também reborda. Ou faz a mesma coisa. Legal. Então, tá. Então, aqui a gente fez em Chain, né, beleza, vai destruir. Aí vai gerar outra Chain aqui, eu suponho. Essa boneca que vai fazer o quê? Rebornar? Dar um Reborn, exato. Ela targetou a Marta, e a escala vai dar Reborn targetando a boneca que acabou de dar efeito. Sim. Então, mais dois pontos. A gente deixou o... A gente deixa o pêndulo por último, né, porque é quase impossível interagir com o pêndulo na estradec. Sim. Então... É. E aqui a gente finaliza com uma IPzinha, né, básica. Dark, tá dentro do que pode. Uhum. É, e não vamos contar interações ainda, porque ainda vamos fazer milhões de coisas no turno do oponente. Então, vamos lá. Vamos passar aqui pro oponente. O bot aqui do jogo só vai dar um normal sumozinho, né. Então, enfim, a gente faz. Aqui vem o Reduor de volta. Na Standby ele vai roubar uma carta do oponente. Aqui foi um monstro, né. Mas se fosse um espéu, eu dava pra comprar uma carta. É, porque o deckzinho tá arrumado, né. É. Mas, exato, é. Então, assim, claro que o que a gente vai fazer aqui agora não é regra, a ordem das coisas. Uhum. Mas, pô, se o Reduor pegou uma spell, dá um draw antes. Sim. Se ele pegou uma trap, tenta usar o efeito dele de... Primeiro da trap, de voltar pro topo, né. Exato, de voltar pro topo, exato. Pode ser uma interação bônus aqui, né. Isso, é. A gente não tá contando com isso. A gente não vai considerar isso uma interação, mas pode ser um bônus. Tá. Exato. Então, aqui, ó, conforme a oponente começar a jogar, vamos às interações, né. A primeira a gente pode aqui, se a SP for uma opção, né, fazer uma SP aqui na IP. Caso não, pode ser um unicórnio mesmo, embaralhar uma carta. É que o lance que a SP, sem gastar a carta, são duas interações. Vamos contando as interações. Tem o Omnicate do Infinity aqui. Tem duas interações nos Special Summons, né. Entrou o Special Summon, a gente vira pra baixo. Eu contei duas interações da SP, ok. Ainda tem mais algumas, né. Sim. E detalhe, a gente só não baniu com a SP aqui agora. Porque o bot só faz uma jogadinha, então a gente só quer exemplificar. Isso. E aí a gente ativa a Rank Up, né, do P.K.A. e do Raid Raptor ali. E a gente vai fazer em cima do Dark Rebellion, o Requiem. E como vocês viram no primeiro turno, o Rebellion entregou o Bardist, que vai entregar aqui agora também. Não vamos precisar de turno. Destrói. Certo. Isso pra qualquer carta, não precisa ser monstro. Que é bem útil também. Ele é legal pra interagir com as SP, é. É, uma Sangue Summoning do Tempai ali, você já consegue destrói o campo ali. Ainda mais que ele tá 1 agora, né. Muito valor. Essa foi a 6ª interação. É. E já fez o Requiem. Que ele... E a polusa, né. É. Que a gente perdeu agora, ganha de volta. Quando o monstro do oponente ativar efeito Quick Effect, você pode tirar a matéria dele. Negativação destrói. Então você pode rebornar o XYZ. Então, por exemplo, aqui ele tá com 3 matérias. Nós vamos pra 9 interações. Porque a cada efeito ele pode negar aqui. E ele poderia rebornar os bichos. Os bichos, eu não acho que você vai ter mais do que um slot. Mas ainda assim dá pra rebornar. O Redoer, que na Steady Vive vai ganhar mais uma coisa. Vai ter mais um corpo. O Redoer bate colocadinha na hora de finalizar. Ele bate forte. Então... Ainda tem esse bônus. 9 interações com 2 cartas, mano. Tá, esse combo aqui é insano. Óbvio, como do YouTube, né. Todo mundo tem um plano até tomar a primeira handtrap. Mas é um ótimo plano esse aqui. Vou te mostrar daqui ali e você vai entender o quão viável é isso. Mas antes eu tenho uma dica que vai fazer você economizar dinheiro. E ainda pode ser sorteado com muitos prêmios. A Liga Yu-Gi-Oh! que tá patrocinando esse vídeo. É uma plataforma que reúne praticamente todas as lojas de card game. E você sem dúvida vai encontrar tudo o que precisa lá. O link tá na descrição. E quando você entra, você pode pesquisar a carta que você quiser. E você vai ter uma lista ali de todas as lojas que tem. Te mostrando do preço mais baixo até o mais alto. Então fica fácil saber onde você vai comprar e economizar no processo. Além disso, a cada R$100 em compras que você faz ao longo do mês. Dentro da plataforma da Liga Yu-Gi-Oh! Te dá direito a chances nos sorteios. E quando você usa o cupom BOTATCG. Você além de mostrar pra Liga que a nossa parceria faz sentido. Você duplica a sua chance nos sorteios. E nesse mês é tudo isso aqui que vai ser sorteado. Então corre no link da descrição. Compre o que você tá precisando. Economiza dinheiro. Use o cupom BOTATCG. E quem sabe até você não ganha um bônus aí todo mês. Tamo junto Liga! Bora continuar com o vídeo. Ok? Então estamos aqui com a decklist. Vou pedir pro Theo explicar algumas coisas. Mas vou dar um resumão aqui. O que mudou na lista é a Tiger. A Tiger agora tá a dois. Então beleza. A gente aproveita. Tem milhões de formas de você acessar essa Tiger. No extra deck a gente mostrou quase todo mundo aqui. Durante o nosso combo. Então não tem muito segredo. Mas enfim. A gente ainda tem espaço pra 14 Indie Traps. O que é sólido. Tem alguns requisitos de engenharia maior que o comum. Mas tem essa milhões de redundância aqui. Né Theo? E interessante o porquê de trazer agora com a Tiger A2. É porque a segunda cópia faz uma diferença também. E a gente tá vendo aqui agora na decklist. Porque a gente tem mais cartas redundantes. Exato. Então a gente consegue acessar essas duas Tigers. Antes, ok. Você tem quase a mesma consistência de ver uma Tiger. Se você tirar uma daí. Só que você não tem potencial nenhum de ver múltiplas Tigers. Aqui agora você tem. E isso que estende por cima das coisas jogadas. Então tira fragilidade. Isso que é interessante. É porque a relação aqui. O Foolish Bureau Goods pode jogar a Trap ou a Spell, né? A Spell eu sei que você bane, descarta uma carta e busca um Lunalight. Então assim, descartando, trocando uma carta na mão. Você viabiliza aquela combinação de duas cartas que a gente mencionou no começo. Mas quando joga a Trap, o que que faz? A Trap, ela pode... Você bane ela do Grave também. Descarta uma carta. E dá Spell sumo de um Lunalight do deck. Então, às vezes pode até parecer que ela é bem melhor do que a Spell, necessariamente. Mas, assim, buscar a Tiger é muito importante. Então a maioria das vezes é mais importante do que dar uma Spell sumo em si, né? E essa é a forma que eu comentei de invocar a verde também. Então, se você tem uma Goods e a Amarela na mão, por exemplo. Você pode invocar a verde, a verde descarta a Amarela, dá um draw, vê uma carta nova. Sabe a Amarela vai pra onde ela quer que é o Grave. Entendi. Tem umas coisinhas legais aí sim. E a Spell na mão, Reborn on Lunal, que é muito push também. Esse deck é chato de dar Hand Trap nele. Porque é muito volume, muito push. Você é muito punido pelas coisas, né? É, e tem umas coisas, tipo, por exemplo. Vamos supor que você tenha a Kaleido e a Spell de Reborn. Essa é a combinação de cartas pra jogar, né? Pô, a Kaleido joga como custo. Então você já não tem como dar Valor em Permanent isso aí. Sim. Ash se quer. Aí a Spell e Reborn. Poucas cartas, Hand Trap, vão interagir com Reborn. Sim. Aí, caramba, ok. Interagiu com Reborn, esse da Fade Grave da... Que é a busca da Tiger. É, então assim. É bem chato realmente de interagir. Inclusive era parte da razão do deck ter jogado competitivamente por um tempo. É que principalmente as redundâncias dele eram bem... É bem chato. Bem erradas, é. E agora tem o bonuzinho aqui da galerinha aqui do Rede Raptor. É, inclusive, é uma coisa legal que o Link Pack que saiu o Link do Rede Raptor, salvo engano ele lançou logo depois do Lunar Light ficar inviável, competitivamente, aqui no TCG. Então tipo, não existiu ele meio que full power, vamos dizer assim, né? Entendi. Ele tinha outros artifícios como o Azatov, que deixo longe, mas ele não coexistiu tudo ao mesmo tempo, mas isso é o que a gente consegue fazer hoje, que é bem legal já. Bom, então é isso, tá aí mais um deck do Theo. Muito obrigado, Theo, aí, pela moral, tamo junto. E você, eu espero que tenha curtido e entendido esse Lunar Light. Dá pra montar aí pra esse caminho aqui. Eu acho, inclusive, que pelas redundâncias, talvez, aí, pela versatilidade, talvez. E talvez ele seja até melhor que o Rede Raptor. Definitivamente ele é mais barato, né? Então fica de opção aí. Espero que você tenha curtido, deixa o like e inscreva-se no canal. Maratona os vídeos do canal tem um videozinho aqui começando, clica nele. Tamo junto, muito obrigado. Até mais.